Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui pelo Jornal da TV SB Notícias, é o nosso canal que vai crescendo a cada dia, todo dia, e você, claro, interage aqui junto com o Nilson Araújo, através do nosso WhatsApp, que é o 997824426, envia aí as suas reclamações, os elogios, sugestões também, aí no seu bairro, na sua rua, fique à vontade, tá? 997824426. Vamos lá, compartilhe aqui o nosso programa, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? E a gente começa aqui hoje desejando muita saúde, né? Para a Dona Ivone, a Dona Ivone que é a nossa auxiliar aqui na Rádio Brasil, também aqui na TV SB Notícias, deixa a rádio limpinha, né? Cheirosa, a rádio bem cuidada, obrigado, viu Dona Ivone? 60 anos, puxa, falei a idade da Dona Ivone, mas não tem problema, né? Muito experiência, muita saúde para a senhora. Olha, o prefeito de São Paulo, infelizmente, não resistiu e veio a falecer neste final de semana, né? O Bruno Covas, ele estava fazendo um tratamento de câncer. O político lutava contra essa doença no sistema digestivo. Infelizmente, nos deixou neste final de semana, a notícia veio ontem pela manhã, às 8h20 da manhã. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de maio, quando deixou, licenciou da Prefeitura de São Paulo. O cargo de prefeito passou, então, a ser assumido, como nós já havíamos noticiado aqui, pelo vice Ricardo Nunes. Na sexta-feira, dia 14, ele teve uma piora no quadro de saúde e a equipe médica informou que seu quadro havia se tornado irreversível. Os primeiros tumores foram descobertos há um ano e meio, quando Covas investigava uma irritação na pele. E, lamentavelmente, ontem essa notícia, né? Até no meio do tratamento, ele acabou contraindo, né? Pegando aí o Covid. Infelizmente, deixou, vai deixar um legado, né? O Bruno Covas, assim como o seu avô. Ele foi sepultado ontem, quase no início da noite. Vem aí uma ação solidária, uma ação solidária em Santa Bárbara do Oeste, em prol das pessoas que mais precisam, né? Vem aí uma ação do bem. É o pedal solidário, é o dia D de doação e arrecadação de alimentos. A ação acontece no dia 30 de maio, às 9 horas da manhã, onde terá um percurso de 10 km em trilhas do bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Atenção, ciclistas, hein? É, o projeto é uma idealização do Sapezeiro's Bike com apoio de grupos e ciclistas aqui de Santa Bárbara do Oeste e também da nossa região e dos Amigos da Alegria. As doações já podem ser feitas no local, lá no Sapezeiro's Bike. E qualquer informação, você pode estar entrando em contato aí através do telefone 991-22-1498. 991-22-1498, tá bom? Então tá aí, ó, dia 30 de maio, já anote na sua agenda, participe, pegue aí a sua bike. É o pedal solidário, em prol das famílias que mais precisam, não é? É a solidariedade em duas rodas e comida aí no prato de quem mais precisa. Olha, mais um caso de feminicídio aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi ontem pela manhã. Atenção, nós temos imagens dessa moça que nós vamos colocar aqui pra você agora. Veja aí, essa moça, ela foi assassinada. E o principal suspeito é o seu companheiro, é... Que teria ligado aí pra sogra, pra mãe da moça, é esse rapaz aí, é isso ou não? Ele tá foragido, ele é suspeito, né, de ter esfaqueado, matado aí a sua companheira. Ela, com 24 anos, ele tem 27, se não me engano, né? Ela foi encontrada dentro da residência pela irmã, morta a facadas. O principal suspeito, como eu disse, esse rapaz está foragido. A mãe da vítima recebeu essa ligação telefônica por volta das 10 horas da manhã de ontem, de uma voz masculina, de um homem, informando-a que sua filha teria sido morta dentro da residência na rua Alfredo Grupo, no Jardim Europa. A irmã, então, foi até o local e viu que a vítima estava com algumas perfurações no corpo. A polícia militar foi acionada, como o corpo de bombeiros, mas a moça, infelizmente, já estava morta. O corpo foi levado ao IML, Instituto Médico Legal de Americana. A causa morte agora será investigada, né? Olha aí, esse feminicídio, mais uma fatalidade, infelizmente. Olha aí, é uma morte envolvendo aí uma jovem, muito jovem essa moça. E agora a polícia busca pistas. Se realmente foi o rapaz, de quem era essa voz? Essa voz masculina que ligou para a mãe. A mãe informou a outra filha, que é a irmã da Janaína. Ela foi até a casa da Janaína e viu, infelizmente, essa cena lamentável. Encontrou ela morta, caída ali sob a cama, né? Com muitas perfurações. Olha, uma barbaridade, hein? Como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse, hein? É? Ela é, não deu certo. Parte para outra, parte para outra, né? É, atenção, diz que denúncia. Sim. Olha, atenção, mulheres. Se vocês sofrem de violência doméstica, abuso sexual, né? Qualquer tipo de violência contra a mulher, você deve denunciar. Não pode ter medo, não. Tem muitos companheiros aí que ameaçam, né? As mulheres, a companheira, né? Diz que 180 é um telefone, é um número com total segurança, com total sigilo. Mesmo você que já foi vítima sabe o que eu estou falando. 180. Esse é o telefone que tu diz que denúncia, tá? Janaína Amorim Pereira da Silva, de 24 anos, moradora do Jardim Europa, aqui em Santa Bárbara do Oeste. É, um abraço aqui para o Alexandre, um abraço para você. É isso aí. Ele está perguntando se será que é ao vivo mesmo? Manda um abraço para o pessoal do Orquídeas. Opa, ao vivasso, rapaz. Estamos aqui, Alexandre do Orquídeas, Cleusa Santos, bom dia, uma segunda-feira abençoada. Douglas Melo também, Cleusa Santos do Jardim Europa, Magali Rego. Um abraço para vocês aí no Facebook e você que nos acompanha também pelo YouTube, tá bom? Olha, tem reportagem, pode enviar para nós aqui para o nosso WhatsApp, que é o 997-8244-26. Você faz uma filmagem aí de 30 segundos da sua rua, do seu bairro, um flagrante que seja. Envie 30 segundos, um minuto para a nossa reportagem, para você também ser o nosso repórter. aqui representando o Jornal da TV SB Notícias. Obrigado, minha gente. Uma ótima semana para todos vocês e amanhã nós temos um encontro marcado. Fiquem com Deus. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau. Tchau. Tchau.